Já vamos começar aqui a transmissão, deixa eu achar minha tela, aí a gente começa, tá? A gente vai dando para ver aí, vocês me dêem um ok no bate-papo, por favor. Tá dando para me escutar, tá dando para ver a imagem? Tudo bem? Vocês estão me escutando? Tudo certo, obrigada, Jordano. Obrigada, pessoal, já vamos começar aqui. Gostaria de agradecer a Miki. Miki, I love you! I love you! Thank you for invitation, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês sobre os sensores da IGT que são vendidos pela MK Life no Brasil, tá? Foi um convite feito pelo pessoal da IGT, então estou muito feliz em falar sobre um produto que eu já venho usando há mais de um ano. Então fiz vários vídeos, tenho fotos, imagens, informações para vocês e espero ajudá-los de alguma maneira. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre os sensores T1 e T2, tá? Configurações, uso, como que a gente faz para fazer uma melhor radiografia periapical com eles, tá bom? E é um sensor novo que está aí no mercado há mais de um ano no Brasil, começou a ser comercializado agora, mas já existe há mais tempo fora do Brasil, tá? É uma marca séria, comprometida com seus clientes, tem outros produtos também na área odontológica. E aí, pessoal, a boa notícia é que a gente não precisa mais ficar dependendo de películas, tá? A gente não precisa mais ficar dependendo de películas de radiografia. Revelar, passar na água, fixar, lavar novamente, não é algo que precisa fazer parte da vida do endodontista. Agora, falo principalmente para endodontistas porque eu já fiz muito isso, revelação, lavagem, fixa, e a gente perde tempo. Quando eu digo que a gente perde tempo, é porque a gente perde mesmo o nosso tempo, é precioso, a gente precisa otimizar o nosso tempo. E aí que surgiram os sensores digitais, né? A gente tem outras marcas aqui no Brasil, como Saevo, Dabi, Microimagem, que eu já utilizei também. Se você quiser saber mais, lá no meu Instagram, inclusive, tem um destaque só sobre sensores de radiografia, tá? Hoje eu vou falar sobre essa marca, mas lá no meu perfil eu falo sobre outras marcas que eu também já usei. Eu mostro utilizando, mostro o sistema, mostro as imagens, para você poder comparar e ver o que é melhor para você. Mas os sensores vieram para praticamente abolir o uso das películas de radiografia, tá? Eu nem tenho mais aqui. Por quê? Os sensores demoram aí três segundos para processar a imagem, em questão de segundos, literalmente. Três segundos a imagem já está na tela do computador. Sai bem mais barato do que película. Como assim, Bianca? Você está louca? O sensor é bem mais caro. Não, gente. O sensor, se você fizer a conta, as contas, ele faz mais de 50 mil exposições, 50 mil radiografias, sem perder a qualidade. Se você fizer uma conta de padaria no papel, conta de mais e menos, você vai perceber e multiplicar que, se você comprar 50 mil películas de radiografia, você vai pagar mais. Esse é um valor mais alto. E nós, como profissionais, vamos atender aí muito tempo, se Deus quiser, na endodontia, na odontologia, e a gente precisa de radiografia. Então, os sensores vieram para facilitar a nossa vida, otimizar o nosso tempo e, claro, prestar um serviço, um atendimento de mais qualidade. Que paciente não gosta de ver o seu dente na tela do computador ou na tela da televisão? Que profissional não gosta de ver uma imagem com mais qualidade? Não precisa pegar a radiografia, colocar ali na cadeira odontológica, no negatoscópio, ficar no sol, né? Tentando ver. Não precisa mais, tá? Eles vieram agora para otimizar, para facilitar a tecnologia, trabalhando em nosso favor. Então, falando sobre o sensor da Nanopix, o que tem de legal nele? Qual a vantagem no sensor da Nanopix? Ele tem um cabo ergonômico, robusto, firme, tá? Eu estou com o meu sensor aqui por perto, ó. Então, você pode dobrar ele, que não tem problema, tá? Ah, Bianca, se um dia eu precisar trocar o cabo... Gente, você pode pisar em cima, não vou fazer isso agora. Mas é um cabo rígido, tá? A gente está acostumado a ter vários cabos aí na nossa vida, cabos USB, que acaba descascando ao longo do tempo, o fio fica para fora, rompe. O cabo é resistente, tá? O tamanho dele, eu vou mostrar daqui a pouco, ele é ergonômico, por quê? Ele tem as bordas arredondadas. E isso é muito importante para o conforto do paciente. A gente vê bastante paciente reclamando, né? Dependendo do sensor, do tamanho. Então, pessoal, tanto o T1 quanto o T2, ele tem essas bordas arredondadas para ficar mais cômodo para o paciente na hora de inserir ali na boca e radiografar. Vamos lá, então. Esse é o design do sensor T1 e T2, tá? Não vou me aprofundar em questões técnicas, tá? Parte de engenharia, do software, não vou. Acho que não é o intuito de hoje. Traer as empresas, os revendedores para explicar bem. Mas o que a gente pode falar aqui, resumidamente? O sensor T1 e T2, ele tem esse fator de proteção chamado IP68. Isso significa que ele é resistente a sólidos e a líquidos. Então, você pode molhar ele que não vai entrar água. Lógico que se ele não cair no chão, se ele não sofrer um dano, se você não quebrar, tá? Cuidando. O que eu acho legal também é que o sensor vem com uma capinha protetora, tá? Então, a gente consegue colocar essa capinha para ter uma proteção extra, tá? Então, eu sempre deixo aqui. O T2 veio, o T1, não lembro se veio. O meu T1 está sem, tá? Mas ele vem com essa capinha bem fininha, tá? E a gente tem uma proteção extra, tá? Então, você pode, ah, se de repente caiu água, nossa, entrou em contato com algum sólido ou algum líquido, ele tem esse fator de proteção, tanto no T1 quanto no T2, tá? O que vai mudar do T1 para o T2? O tamanho do pixel, tá? O T1 tem menos pixel, até por conta do tamanho. O sensor é menor, tá? E o T2 tem mais pixel. E a área, o tamanho dele também muda de um para o outro. Daqui a pouco eu vou mostrar, eu fiz um vídeo para mostrar, tá? Então, aqui nesse primeiro vídeo introdutório, eu fiz a gravação anterior à transmissão, para não dar muita confusão ao vivo aqui. Eu estou abrindo a caixa, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, e vou mostrar os componentes que vêm, a instalação, como funciona, manual. É um vídeo de dois a três minutos para vocês terem ideia aí de como que o produto chega até nós quando a gente abre ali a caixa. Eu vou mostrar o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar... Mas eu soube esse produto aqui... Valeu... Pode ser aqui... Tá dando pra ouvir o áudio, pessoal? Tá dando pra ouvir? Se não der, eu vou narrando. Eu tive que parar porque me comunicaram aqui que não tá dando pra ouvir. Se não tiver dando pra ouvir mesmo, não tá dando pra ouvir? Então tá, tudo bem, eu falo. Não tem problema, tá? Deixa eu tentar ajustar aqui, só um pouquinho. Só um minuto, galera. É, não tá saindo áudio mesmo. Eu falo, tá? Não tem problema. Eu vou falando pra vocês. Deixa eu tirar aqui. Então, pessoal, essa é a caixa, tá? Ela vem assim. No vídeo eu explico que ela é compacta, ela é pequena, ela tem o tamanho de uma mão. É uma marca chinesa, então a gente abre a caixa, eu tô mostrando a medida da mão, ela é bem compacta, vem bem embalada, vem com código do produto, tá? Aí, quando a gente abre a caixa, tem um manual que vem em inglês, português, tem várias línguas, tá? Vem todas as orientações, como instalar, conectando USB, o que a gente precisa fazer se encontrar algum erro. Nesse manual tem tudo que a gente precisa acessar ali de informação em relação ao sensor. Então, quando a gente abre a caixa, tô fazendo um inbox aí, abrindo junto com vocês. Vem o sensor, aí na imagem tá o sensor T2, tá? O T1 também vem da mesma forma embalado. O que eu gostei foi dessa capinha protetora que veio junto com ele. Não sei se vem em todos, tá? Não posso afirmar. No T1, meu, não veio. Vem esse suporte pra gente fixar na parede ou próximo do raio X, pro sensor não ficar solto, né? Principalmente em clínicas que tem mais de um dentista. Ou auxiliar, fica solto. Esse é o cabo USB, que vai conectado no computador. O pendrive, super importante, a gente não pode perder, porque o sensor da Nanopix, quem instala é a gente mesmo, tá? Diferente da microimagem, que tem assistência remota. Vem um extensor de USB, que é super interessante, porque a gente não conecta diretamente USB no computador. Quando a gente usa esse extensor, se você atende em mais de uma clínica, precisa ficar desplugando e plugando várias vezes o sensor, você usa esse extensor, porque se der problema no cabo, vai dar problema no extensor, você só troca ele. Aí eu mostro que vem com plástico de proteção, tá? Pra usar no raio X. E é basicamente isso que eu tô mostrando aqui nesse vídeo, tá? Mostrando como que chega, vem duas presilhas pra você prender o cabo, porque é um cabo bem longo, tá? Se você atender uma clínica que tem bastante espaço entre a cadeira e o raio X, não é problema. E aqui eu tô mostrando a diferença de tamanhos entre o T1 e o T2. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro vídeo que eu fiz também, e mostra com mais detalhes como é a diferença dos dois, tá? Mas é uma diferença significativa. Pra quem tá na dúvida aí, entre o T1 e o T2 tem bastante diferença. E aqui, nesse outro vídeo, eu mostro como eu conecto o sensor que não tem muito segredo. Tá dando pra escutar agora, gente? Tô mostrando que precisa do pendrive. Tá? Tô mostrando que vem o pendrive de instalação, é importante a gente não perder ele. E aí a gente conecta o sensor, o cabo USB do sensor, no extensor. Se você não tiver, você pode comprar o extensor separadamente e conectar ali, tá vendo? Porque eu penso muito em quem faz atendimento fora. Leva o computador, leva o sensor. Aí você fica desplugando e plugando toda hora o sensor, um tempo pode danificar e é um produto muito caro. Então é interessante ter esse extensor. Por quê? Se você precisar desplugar e plugar, vai ser esse extensor, esse adaptador de USB. Você encontra na internet, em lojas de informática facilmente, tá? E aí você tira e coloca esse extensor e não o USB do sensor. Tá? Então eu coloquei ele ali. Pra fazer a instalação, precisa estar conectado o sensor, mesmo que você não use ainda, pra instalar o programa, você coloca o pendrive, que eu já vou mostrar como é a instalação. Você coloca o pendrive e junto o cabo do sensor, tá? Beleza, eu vou falando, tá, pessoal? Nem problema não, eu vou narrando aqui o vídeo, até prefiro. Agora eu vou colocar um vídeo pra vocês, vou tentar mostrar rapidamente a interface do programa, como que é o menu, tá bom? Como que é a instalação e o uso, tá? Em si, do programa, não tem muito segredo. Se você já instalou qualquer programa no computador, é questão de ir dando ok, aceitando os termos de uso e o programa por si só vai carregando, instalando e você usa o programa em seguida. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida em relação ao conteúdo, ao sensor, ao adaptador, a caixa, o que vem dentro, tá? Eu vou dando continuidade, vocês me parem, eu não consigo escutar vocês, mas eu tô acompanhando pelo bate-papo, tá bom? Olha, o notebook, ele precisa ter uma placa de vídeo boa, tá? O meu notebook não é dos melhores, tá, Crisley? É o Dell 2 em 1, eu escolhi um que é tablet e computador. Mas ele não tem a placa muito boa. O importante, uma informação que eu preciso falar aqui, é que só roda no Windows, tá? Então, pra quem tem Mac, aí, não funciona. Então, o extensor, boa pergunta. O extensor veio junto no T2, tá? Mas no T1 não veio. Então, eu não sei afirmar pra vocês se em todos os modelos vêm juntos. E se em todos os lotes estão vindo juntos, tá bom? Então, se não tiver, compra separado, é baratinho, tá? Baratinho mesmo, é meio que universal esse extensor, esse adaptador. É importante você comprar, tá, Julieta? Se vier, melhor. Se não vier, tem como comprar separado. Então, Crisley, ó, esse é o meu, o computador que eu uso, tá até aqui o programa. Eu não consigo aumentar a minha tela pra vocês. E aí, ele vira, tá vendo? Aí, vira meio que um tablet, tá? Mas, agora, em relação ao modelo da placa de vídeo, eu vou ficar te devendo, tá? Vou ficar te devendo. Então, pessoal, aqui tem o vídeo da instalação do programa, tá? Depois você me chama, Crisley, eu te passo a informação do meu notebook, como que é a placa de vídeo, pra te ajudar de alguma forma. Então, o programa, a instalação é simples, conectou o USB, vai aparecer ali, Nanopix Setup, você abre, clica, pra realizar a instalação do programa, e vai aceitando. Você clica nele, vai abrir as informações, você dá um ok, clica em sim, né? E ele, automaticamente, vai carregando. Aí, depois, a gente já começa a usar, tá? Essa é a interface inicial. Alguns vêm em inglês, e outros já vêm em português. Agora, tem uma nova versão que a gente consegue usar em português. Então, o que eu vejo ali? Tem paciente, aqui nesse menu, aqui em cima, paciente, aquisição. Aí, aqui, a nossa visão, tá? E a parte de exportar a imagem, criar relatórios. Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, ali no canto superior esquerdo, tem as configurações. Você pode fechar o programa, você pode mudar a linguagem, você pode ver se tem atualizações do sistema, você clica ali pra checar por atualizações, e aparece pra você se está atualizado ou não. Então, aí depois, deixa eu ir pulando no vídeo aqui. Tem as configurações, você pode configurar a linguagem que você quer. Agora, na atualização nova, tem em português, o tamanho dos ícones. Aqui, uma parte interessante, que eu sinto falta no Nanopix. Na hora de registrar o nome do paciente, você coloca o último nome primeiro, o sobrenome, e depois o nome, tá? Então, a gente sempre, no Brasil, a gente está acostumado, já nome e depois o sobrenome. E no Nanopix, a gente tem que toda hora se lembrar disso. E depois tem na opção de visualizar, eu seleciono pra visualizar na ficha do paciente, o nome e depois o sobrenome. Aí fica na ordem certa. Só na hora de lançar os dados mesmo, que tem esse detalhe, tá? Que é invertido. Aí tem o tipo de corrente de energia que você usa, a voltagem, você pode selecionar aqui. A preferência de imagem, eu sempre deixo em endodontia. Enfim, tem vários detalhes que a gente vai configurando, tá? Eu não mudo nada que já vem configurado padrão. Eu deixo assim, do mesmo jeito, não fico mudando, tá? Eu já deixo na programação padrão do sistema. E aí, eu vou fazer ali, inserir os dados do paciente. Eu clico em mais, tá? Ali na região superior, clico em mais e crio uma ficha do paciente. Lembra que eu falei pra vocês? Que primeiro vem o sobrenome e depois o nome. Eu posso pesquisar as últimas radiografias feitas. É bem interativo, não tem muito segredo aqui. Eu posso apagar algum nome, algum raio-x, algum dado de paciente que eu já tenha exportado, tá? Então, aqui eu faço a ficha do paciente. Deixa eu tentar voltar aqui. Coloco primeiro o sobrenome, depois o nome, a data de nascimento. Se quiser, pode colocar endereço, e-mail, telefone. Eu posso editar os dados desse paciente. Posso colocar o CEP. E de regra, eu coloco só o nome, sobrenome e data de nascimento, tá? E aí, depois, eu vou também ter a opção de exportar, tá? Mas é assim, já vem na ordem. Lá em cima é paciente. Fiz a ficha do paciente. Aí eu clico em aquisição. E aí, eu posiciono o raio-x na boca do paciente. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Sai um pouco fora de ordem, mas vai... Isso, aquisição. Aí eu venho em aquisição, tá? Fiz a ficha. Clico em aquisição. Aí eu vou selecionar o número do dente que eu vou radiografar, tá? Coloco se é adulto ou criança. E o tipo de imagem que vai processar, eu sempre deixo em endo, tá? Porque muda um pouco a imagem que tá ali de pério ou de restauração, de dentística. Posso configurar também o contraste. Aí eu seleciono o número do dente. Posiciono o raio-x na boca. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os posicionadores que eu uso, tá? E aí vai ficar ali online, tá? Vai ficar online ali aguardando a imagem. Conecto o USB, né? E tá vendo aqui... Deixa eu voltar um pouco aqui. Vai ficar aguardando a exposição ali, a imagem. Quando acender a luzinha e ficar aguardando a exposição, é que o programa tá aguardando você radiografar. Então você posiciona o sensor na boca, posiciona o raio-x, que a gente precisa do raio-x normal pra emitir as ondas ali de radiação. E aí a gente dispara o raio-x. Quando disparar o raio-x, em questão de 3 segundos, aparece a imagem do dente na tela. Aparece a imagem, o valor ali de exposição. E se você quiser, você pode fazer mais radiografias. Fica aguardando lá, é só você ir disparando mais radiografias. E depois eu posso editar a imagem, o tamanho da imagem que eu quero ver. Tem como colocar contraste, tem como comparar imagens, tem como fazer medição, mudar o brilho, tá? Se você quiser ver mais de perto também, se quiser ver com outros filtros de pério. Então você aumenta e diminui o brilho, aumenta e diminui o contraste. Você pode deixar a imagem mais pixelada, você pode inverter a cor, que é uma das coisas que eu gosto muito de fazer na Endo. Você inverte a cor, então você consegue observar bem a obturação, se teve desvio, se tá tudo certo, se extravasou cimento. Essa inversão de cores ajuda muito a gente nessa dinâmica. E aí você vai manipulando a imagem de acordo com o que você procura, você quer ver ali, tem várias opções e configurações pra você fazer. Você pode girar a imagem, tá? Você pode desenhar na imagem, isso é muito legal pra mostrar pro paciente, tá? Eu acredito que todos os programas de radiografia tenham essas edições praticamente padrão, tá? Mas a qualidade, se vocês observarem, da radiografia é muito boa, sabe? Muito boa mesmo, já usei vários sensores. E não é porque eu tô aqui falando dessa marca, não, mas realmente... E a cada atualização que o programa tem, melhora mais ainda a qualidade da imagem, tá? Não é uma imagem que fica pixelada, estourada, sem qualidade. Se não ficar com qualidade a radiografia, certamente é o tempo de exposição que você precisa mudar, algum ajuste no raio-x, tá? Eu tô usando 0.12, 0.14 de exposição. É 0.1. É pouquíssima a exposição que usa, tá? Então você pode fazer anotações ali, enfim, tem várias coisas legais que você pode ir configurando, tá? Já vou vir pro final aqui, que é a parte do relatório, você pode exportar a imagem, fazer um relatório, enviar por indicador, tudo isso dentro do programa, tá? Fazendo o relatório agora, você seleciona as imagens que você deseja colocar, ali em cima já fica padrão o nome do paciente, o dia que você fez essa radiografia, a idade do paciente, pra você mesmo salvar, ter pra vocês essas informações, ou para encaminhar para o indicador, devolver para algum dentista, compartilhar a imagem com o profissional, tá? Tem vários, tem três modelos padrões que vem, modelo 1, 2 e 3, basicamente os três você coloca as imagens e tem um campo embaixo onde você digita as informações do atendimento, tá? Aí você salva esse relatório, você pode imprimir diretamente pra impressora, você pode colocar mais páginas, você pode editar, você pode apagar a imagem, enfim, tem várias opções aí, geralmente eu salvo numa pasta todas as imagens do paciente junto com o relatório e é isso, pessoal, essa parte introdutória de uso do sensor. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, mande também no bate-papo que eu respondo vocês, tá? Uma pergunta frequente que o pessoal me manda é sobre o tamanho T1 ou T2. Então eu gravei um vídeo mostrando pra vocês a diferença de tamanhos, tá? Tanto do T1 quanto do T2 e já respondendo aqui antecipadamente que o T2 é o meu preferido, tá? Eu vou colocar as imagens aqui, as radiografias que eu faço comparando, mas assim, a praticidade do T2, principalmente pra quem usa na endo, é bem melhor, porque em molares, você tem que ver ele em pé, vertical, e acaba sendo algo, pra mim, não é prático, sabe? Então o T2 ele é mais prático pra endodontia, tá? Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. Bom, vamos lá, então aqui em relação aos tamanhos, eu fiz esse vídeo só pra mostrar que sim, tem uma diferença significativa. O T1 tem 3,5 cm, tá? Se vocês quiserem anotar pra medir depois de comprimento. e o T2 tem 4,4, tá? 4,5 cm. Se você for ver, é um cm de diferença de comprimento, mas é um cm que faz diferença, tá? Faz muita diferença no dia a dia. Então, o T2 acaba sendo mais prático. lógico que se você atende crianças, tem que ser o T1, tá? O donto pediatria, não tem muito pra onde fugir, é o T1 mesmo. Os dois têm o mesmo formato, modelagem anatômica ali, com os cantos arredondados, tá? O cabo é bem firme, bem resistente, o que mais que eu posso falar pra vocês? E os cantos são arredondados, os pacientes não reclamam muito, tá? Eu vou mostrar um vídeo a seguir usando o posicionador pra vocês verem como fica ali na hora de radiografar. Então, é essa diferença, tem uma diferença de valor entre os dois, eu vou colocar aqui pra vocês também, eu dei uma pesquisada hoje. Mas, assim, eu usei o T1 por um ano e gostei, mas agora que eu comecei a usar o T2, eu só tô usando o T2, tá? Então, esses são os posicionadores que eu estou usando, vende no site da Mica Life. Existem outras marcas de posicionadores, não dá pra usar os posicionadores de película convencional de radiografia. Tem que ser posicionadores específicos para sensores digitais, tá? E aí vai depender do tamanho que você usa. Algumas marcas de posicionadores você tem que comprar ou pro T1 ou pro T2. Esses que vende no site da Mica Life, ele é padrão, tá? Você pode usar tanto pro T1 quanto pro T2. então vem três posicionadores, tá? Nós vemos aí o amarelo, o azul e o verde. O azul e o verde são para dentes posteriores e esse amarelo para dentes anteriores. Tem uma alcinha e um clipe que você ajusta o tamanho ali, tá vendo? Então, você consegue adaptar adaptar e usar tanto pro T1 quanto pro T2. Então, eu vou colocar aí, tem um espaço entre as alças ali para você deixar o cabo passar, porque o paciente não pode morder o cabo. Então, eu ajustei, fica bem firme, tá? Bem tranquilo isso. E aí eu coloco um saco plástico descartável, uso e já jogo no lixo. Ou então, pode embalar com papel filme, é uma opção que dá um pouco mais de trabalho. mas não contamina o posicionador e o sensor, tá? Importante por conta da biossegurança. Então, fica firme, fica assim, o paciente morde ali, tem um lugar para ele morder, assim como nos posicionadores convencionais, tá? E aí você usa para o lado direito ou esquerdo, dependendo do dente se é superior ou inferior. E depois, eu ajustei, eu encaixei aí também o T2, tá? É só você ajustar ali no clipe e usar o T2 da mesma forma. E aí você coloca na boca do paciente, fica bem justo. E para os dentes anteriores, você ajusta também o tamanho, não tem muito segredo. e aí você posiciona na boca do paciente para fazer a radiografia em seguida. Esse cabo sempre vai ficar para fora e é isso. É bem tranquilo de usar. Com o posicionador, fica bem mais fácil, tá? Eu fiquei um tempão usando o sem o posicionador, aí a gente acaba tendo que fazer mais de uma radiografia, porque às vezes muda um pouco a angulação, a gente perde a referência sem o posicionador. Então, agora usando o posicionador, sai de primeira imagem, não precisa ficar repetindo depois. Para quem faz vendo, não tem como sempre usar o posicionador. Por exemplo, se você está querendo fazer uma prova do cone, se você quer radiografar com a lima na boca, ali durante a instrumentação, você tem que tirar do posicionador, vem aquele plástico na caixa dele, vem os plásticos, você compra saquinhos descartáveis, coloca e posiciona também para usar sem o posicionador. Então, pessoal, coloquei a imagem aqui para relembrar que também a gente precisa do raio-x, tá? O meu raio-x ainda é o convencional, então eu ajusto ali 0,14. Isso vai mudar muito, tá? Porque em algumas cidades tem oscilação de energia, o seu raio-x pode ser velho, então às vezes você tem uma alteração ali na emissão de raio-x, aí você precisa aumentar o tempo de exposição. Às vezes você também está usando o tempo de exposição alto e a imagem fica muito pixelada, então você tem que diminuir o tempo de exposição. Na foto que eu fiz agora, acabei de fazer, eu até tirei dali, mas o meu computador fica ali na bancada, tá? Na bancada mesmo, o meu computador. Então, o radiografo já aparece a imagem, eu sento ali para atender e já fico olhando a imagem na bancada, pertinho de mim, tá? Essa é a vantagem do sensor, desse raio-x digital. Boa pergunta do Álvaro. Posicionador para ByteWing? Não vem, Álvaro. Esse aqui não vem, tá? Esses que eu comprei, que eu estou mostrando para vocês, não vem com posicionador para ByteWing. Eu não sou a pessoa que faço muita radiografia interproximal. Então, confesso aqui ao vivo que eu nunca fiz com sensor a radiografia interproximal, porque os pacientes já veem indicado para endo, enfim, eu só trabalho com isso, tá? Mas, é possível, tá, Álvaro? É só você colocar aqui na boca, pedir para o paciente fechar a boca e não morder o cabo, tá? E radiografar, coisa mais simples do mundo. Não vou fazer isso aqui ao vivo para vocês, mas é só você colocar na boca, o paciente fecha a boca e dispara, tá? É plenamente possível fazer isso, certamente dá para fazer. Se eu estivesse lá esse tempo, eu ia ali fazer um raio-x ao vivo, mostrar para vocês. Mas fica para a próxima. Então, pessoal, aqui no Brasil, a gente usa a língua portuguesa, o português, na linguagem, você consegue configurar, mudar isso lá nas ferramentas, configurações, linguagem, você coloca em português. Eu não mudei aqui o padrão do gatilho de energia, de exposição, que vem, então está no modo DC, é o modo de corrente, que você usa de energia, tá? Eu coloquei aqui DC, 70, tá? E a miliamperagem, 2. Eu sempre deixo na preferência de endo, tá? Que é a configuração que a gente usa, e a opção de adulto. O Jordão está perguntando aqui se não precisa se preocupar quanto à radiação para o operador. Boa pergunta, vamos voltar lá. O tempo de exposição é bem menor, 0,14, 0,12, 0,19, muda um pouco também, dependendo do do dente, se é anterior ou posterior, tá? Mas, a radiografia com sensor digital, a gente diminui menos o tempo de exposição. Eu saio da sala igual, do mesmo jeito que a gente faria o radiografia com a película, eu faço com sensor, tá? Então, o paciente fica com sensor na boca, eu posiciono o sensor, eu puxo o fio ali para a distância de 2 metros, que é a distância de segurança que o operador precisa ficar nesses raios-x convencionais, em breve voltarei aqui para falar de raios-x portátil, mas não agora, é uma novidade para daqui a uns tempos, tá? Então, a dosagem de raios-x é menor, mas mesmo assim a gente se distancia, coloca o colete no paciente, mesmo cuidado, padrão, tá? E é isso, é isso sobre essa pergunta. A Renata está perguntando sobre ao imprimir o relatório, algumas radiografias saem cortadas, na tela está normal e na impressão não. Renata, vou mostrar para você algumas imagens que eu exportei, tá? Mas certamente você vai precisar mudar o template, lá no canto esquerdo tem uma coluna, tem um template tipo A, B ou C. Provavelmente você está usando uma radiografia deitada ou em pé, você precisa mudar o template de acordo com a radiografia que você quer usar no relatório, entende? Não sei se eu conseguir explicar isso, mas você pode mudar. Tenta fazer esse teste, muda a opção de template porque tem radiografias na horizontal e na vertical e o template também, tem na horizontal e na vertical. Se você estiver usando o template que o modelo é vertical, horizontal, na verdade, e colocar a radiografia vertical, sai cortado, tá? É uma das possibilidades. Vocês não sabem mais detalhes sobre o programa, mas provavelmente é isso, dá para ajustar tranquilamente, tá? Aqui eu já falei, aqui são algumas imagens que eu fiz, radiografias do paciente, tá bom? Então, tem a configuração de usar régua, de inverter as cores, tudo isso que a gente viu naquele vídeo. Você pode mudar o brilho, o contraste, você avalia ali, ai, ultrapassou o cone, tá? Além, quantos milímetros, vou precisar retratar, aí você faz a medição ali com a régua bem tranquilo. E essas são as imagens que a gente fica com qualidade, tá? Esse aqui é o T2, tá? Da Nanopix, então sempre vai sair no cantinho ali Nanopix, então você pode salvar a imagem, envia por WhatsApp, e faz o relatório ou simplesmente salva numa pasta. Eu sugiro que vocês salvem todas as imagens numa nuvem, tá? Assina aí a nuvem, tem do Google, tem do iCloud, do iOS, tem do Hotmail, tem o Drive, né? Do Google também, Google Drive, porque são documentos de pacientes que a gente precisa guardar por pelo menos cinco anos, tá? E quando se trata de imagem digital, tem algumas normas novas do CFO sugerindo guardar por até dez anos, então a gente não pode guardar essas imagens, são informações, é um documento do paciente que a gente precisa guardar. Então, se você não fez isso ainda, sugiro que faça, tá? Não deixe só no sistema, só no programa. Exporte as imagens, faça a exportação, tá? Quando você exporta a imagem, você clica com o botão direito, tem informações e lá dentro das informações tem a data da aquisição, horário, tudo certinho, as informações em relação àquela imagem radiográfica, sim, aparece certinho nos dados de informação da imagem quando você exporta para a pasta no computador. Respondendo a pergunta aí do Ramon. Então, pessoal, aqui eu já usei o T1, tá vendo aqui a imagem, o molar fica no limite ali. Isso porque esse molar é pequeno, tá um pouco reabsorvido. Se a gente tratar um dente maior, um molar mais comprido, aí, para vocês terem ideia, esse molar tinha 19 milímetros e deu certinho, na imagem, 19 milímetros, comprimento de trabalho dele, que foi de ontem esse paciente. Então, se eu estou atendendo um paciente que o molar dele tem 23, 24 milímetros, não vai aparecer nessa, nessa imagem, tá? Diferente do T2. Então, eu fiz uma comparação aqui para a gente ver a diferença essa do T2. Como tem espaço para você avaliar a imagem, analisar, pode ser um molar mais comprido, não tem tanto esse problema, tá? Agora, o T1 é mais limitado porque ele é menor. Então, às vezes, você precisa fazer mais de uma radiografia para a imagem sair certinho. Eu coloquei essa imagem aqui que deu certo, mas eu fiz mais umas duas até sair bem centralizado o dente. Então, não adianta a gente ter um sensor que a gente usa um tempo menor de exposição, se a gente precisar ficar fazendo mais radiografias até acertar a imagem, tá? Mas, tá aí a título de curiosidade, eu acho que é o povo que o povo mais quer ver, né? Quem ainda não comprou está na dúvida. É essa a diferença do T1 para o T2. Para colocar o nome do consultório na impressão do relatório, Renata, precisa estar, você precisa inserir aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó, é que não está aparecendo aqui, mas, assim, tem a opção aqui, ó, nome da clínica, tá vendo? Lá no começo, ferramentas, configurações, geral, localização, aí você vem aqui, informações clínica, você precisa salvar essas informações aqui da clínica, ou do consultório, para quando você exportar o relatório, aparecer na imagem. Tudo bem? Às vezes não está salvo aí, e aí você precisa ajustar isso. Qualquer coisa você me chama depois no Instagram, que eu tento ver junto no meu sistema aqui, porque no meu aparece, tá? No meu relatório está aparecendo. é alguma configuração interna que precisa fazer ali. Quando você abre o sistema, você precisa inserir em algum lugar a informação dessa clínica, tá? Do endereço da clínica, do contato. No relatório também dá para mudar isso, você vai ali em modelos, tá? Ou então você coloca mais e clica e cria um modelo ali em cima, o novo relatório, tá? Depois a gente configura isso daí, é bem tranquilo de ajustar. Bom, vamos lá, o que mais que nós temos de informação para não passar muito tempo aqui? Já mostrei, já mostrei. Aí, acabou aparecendo o nome dos meus pacientes aqui, mas assim, você clica com o botão direito nas imagens e tem como visualizar, enviar para relatório ou exportar. Então, eu sempre clico ali em exportar tudo e aí vai aparecer a opção de você criar uma pasta no seu computador, aí eu crio a pasta com o nome do paciente completo, tá? E aí eu salvo todas as imagens, tá? Então, aí tem a opção de fazer o relatório, isso aí eu já falei para vocês, e sobre os valores. no Brasil, quem vende é a MK Life e o posicionador que eu estava usando é esse aqui, tá? O T2 está esgotado, eu acredito que temporariamente, uma questão de tempo isso, o T1 está à venda, então aí tem os valores em relação aos posicionadores que eu mostrei no vídeo, são esses que são vendidos no site da MK Life, mas tem outras marcas também, acredito que dê para usar sim outras marcas de posicionadores, só se atentar ao modelo se você está usando o T1 ou o T2, aí você tem que comprar posicionadores diferentes de tamanho, tá? Ou alguns vêm com um clip que você usa, muda de marca uma marca para outra. Então, pessoal, obrigada, obrigada, tem que o Mickey for invitation, obrigada pessoal pela atenção de vocês, vou deixar aí meu Instagram, vou deixar um QR Code para quem quiser ver a aula gravada depois, tá? Quem quiser assistir depois, deixa o seu e-mail aí, eu vou tentar te mandar a aula, você assiste de novo, você tira as dúvidas, você assiste de configuração, de posicionador, de tamanhos, e estou à disposição de vocês. A Renata está pedindo para mostrar o T2, mostrar o posicionador de anterior. Então, você pega, ajusta o tamanho aqui, né, se for T1 ou T2, coloca aqui, é, você deixa o cabo de ladinho, né, Renata? e aí você coloca na boca do paciente, ó. Não dá para morder? Não dá para morder, que nem cota, né? Não fecha o dente, mas assim, fica de ladinho, tá? Mostrei aqui ao vivo, mas não é nada que me incomode, eu estou sem nenhum plastiquinho aqui, mostrando para vocês. não paga atualização do sistema, é importante ficar verificando se tem sempre atualização, é só clicar em ajuda e a opção verificar atualizações. Não paga pela atualização, até o momento onde eu sei atualmente, no dia de hoje, não paga pelo suporte, tá? Não tem pagamento mensal, nem anual, talvez vocês estejam assistindo essa aula no futuro e isso tudo pode mudar, mas até quem comprou ou está comprando agora, não tem isso, tá? Não paga para atualizar, não paga o suporte. A instalação, quem faz? Somos nós, pelo pendrive, bem tranquilo. Quando eu comprei da micro imagem, eu não tive essa opção, não dava, era tudo remoto, tinha que ligar, tinha que ligar e pedir para eles fazerem essa instalação ou atualização, enfim, mas é uma das diferenças, tá? Na Nanopix, que instala a gente mesmo. Se tiver alguma dificuldade, acredito que tem bom o pessoal ajudar e ver remoto também. Pessoal, mais alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu fico aí mais um pouquinho para responder vocês, tem mais de cinco minutinhos. é bem tranquilo, pessoal, não tem muito segredo, tá? Dá um pouco de dúvida, um pouco de insegurança no começo, mas é normal, só ir radiografando, testando, mexendo, que a gente sempre dá um jeito. A gente é indo, a gente dá um jeito para tudo na vida. Quem é indo é guerreiro. Então é isso, pessoal, obrigada, então, pela atenção de vocês, pelo tempo, hoje em dia o tempo é uma coisa rara, difícil de a gente ter e fiquei feliz com a participação de vocês. Acredito que logo esteja no site. Tem o cupom de desconto, viu? Se você me segue, depois vai lá no direct que eu te faço um cupom de desconto, só para quem está assistindo ao vivo, tá? Não vou mandar aqui. Faz assim, manda, escaneia esse QR Code, não manda o direct não, porque eu não estou dando conta de olhar direct. Escaneia o QR Code aí, vai aparecer, deixa eu tentar mandar para vocês, espera aí, esse link. Para quem está no bate-papo, fica mais fácil só clicar. Espera aí, galera, aguenta aí, que eu vou mandar um link para vocês. já volto. Estou voltando, estou voltando, voltei. Ó, quem não puder escanear, deixa o seu e-mail, que depois, aí eu entro em contato, você responde me pedindo o cupom, tá? Quem tiver interesse, logo volta, Tiago, logo volta para o site. Mas é isso aí, galera, obrigada pela participação e até a próxima. Mandei aí no bate-papo o link para quem não puder. Não, não me manda aqui não, que eu não vou conseguir salvar, Tiago, essa transmissão está na página da empresa, sabe? Não está aqui comigo. Só clicar aí nesse link ou escanear o QR Code, tá? Aí você deixa o e-mail que a gente vai se falando, tá bom? Manda informações, manda o conteúdo, manda o resumo, os links de aula, manda várias coisas por esse QR Code, tá bom? Até a próxima, então, pessoal. Vou finalizar, vou liberar vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.